Bom dia pessoal, estamos aqui no parque, aqui ó, no Universal, olha que da hora, musiquinha de fundo, olha que da hora, tirar aqui um pouquinho aqui pra gente trocar uma ideia, olha que lugar da hora, um parcão, bacana, e nós estamos no Universal, a bola lá no fundo, olha o pessoal cantando aqui ó, que é ao vivo esse show aí ó, aí ó, se liga, isso aí, estamos aqui no Universal, é isso, olha que da hora, olha eu colaborando aqui ó, olha lá um aviãozão lá no fundo ó, está vendo, um avião, olha lá várias montanhas russas, ali também, tem outra montanha russa, da hora lá no fundo ó, várias montanhas russas, um lagão com barco aqui ó, lugar da hora ó, vamos passar o dia inteiro aqui hoje, só se divertindo, é isso, a Giovanninha ali ó, Giovanninha tá ali na sombra ó, A mãe dela foi lá no carro buscar os ingressos e esqueceu, mas é assim mesmo, até mais pessoal, é isso.